Olá pessoal, eu sou o Guilherme, mais especificamente estou fazendo a voz do Mário da Uniarte Estou aqui com o fundador da Uniarte, também dublador do Luigi Então Mário, ah mamma mia, esse evento está muito cheio Mário, eu acho que eu vou ter que ir embora Poderia mandar um salve para três pessoas? Claro, crequei Para o Nintendo Fan Nintendo Fan, beijo E também para o Maxwell Olinda Maxwell Olinda, beijo E também para o Alexandro Magalhães E aí, a máquina que é? Alexandro Magalhães Alexandro Magalhães, beijo no coração Bom, esse foi o vídeo, aliás, no Indy, você gosta de panquecas? Uh, adoro Mário, muito, muito É porque se a gente não fizer alguma coisa, é isso que nós vamos virar As panquecas E aí, o corpo vai transformar a gente em panquecas? Não, não Obrigado Gennaro, é disponível